A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Sopravam um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos cinco quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Coragem e medo. Nós somos frágeis, somos limitados. Ficamos temerosos diante dos desafios da vida. Sofremos muitas vezes antes da hora, diante dos vários acontecimentos. Apanhamos muito. E no entanto, o Senhor, que pode pairar sobre as águas agitadas de nossa vida, e Ele se apresenta dizendo, sou eu, não tenhais medo. A superação do medo virá da abertura do nosso coração, da nossa sinceridade, virá da disposição que tivermos para que o Senhor nos esclareça os passos a serem dados. Medo pode ser vencido, quando formos capazes de olhar para o Senhor e reconhecê-lo com toda a abertura de nossa alma. É palavra de vida eterna.